Música de graça Então a gente pensou em estender isso Para as outras coisas também Então como os dois são magrinhos de óculos E eles já tem essa brincadeira de magrinho de óculos Aí ele me incluiu, falou Você quer ser o terceiro magrinho de óculos? Aí ele me deu óculos O Danilo me telefona e fala Alô, magrinho de óculos Ele me chama assim, cariosamente Bacana, porque é aquela figura, né? Eu ganhei um óculos e um figurino Para ficar todo mundo igual Então a música é uma parceria minha Com o Vandi Doratiotto, meu pai E com a Marina Brizola Que não é compositora Mas ela é arquiteta, toca obra E ela coleciona pérolas da língua portuguesa E aí ela ficou mais de 20 anos Colecionando, tinha um papelzinho amarelado na cômoda Cada dia que ela ouvia uma frase Bonita, assim, bem diferente Ela ia lá e anotava Faz ali, faz para a câmera ver Faz para a câmera ver bem Não ficar atrás do nó, hein, mano Oi? Pode ir Vai por mim? Take 1, é isso? Isso Espera, gente, sem pressa Quem conta? Você é o dono Eu? 1, 2, 3, 4 Você parece uma batata tonta Tá se acabando até virou fumante invertebrada Já depilou todo o seu patrimônio Cambaleando, vi você bebê no galo-galo Não quero que estressiva de pó de respiratório Pra minha descarga de consciência Eu sou até capaz de pôr a minha mãe no forno Mas eu não vou dizer que Neisa é Marta A grosso mole você é bonitinha Além do charme tem uma bela filosofia Eu falo para denegrir as dúvidas E digo isso pra tirar a pulga atrás da ovelha De repente, por aventura, se algo acontecer Não é um bife de sete cabeças Pense que pode ser mala que vem para Belém Nem sempre tudo que seduz é louro Faça com calma uma reflexão Veja que a pressa é inimiga da procissão Quem tem os nervos bem da cor da pele É quem no fim se abastece de dar opinião Vai por mim Você é o que eu chamo de lobo em pele de porteiro Põe um fim Se precisar damos aí no assunto Eu não sou amigo Vai por mim Você é o que eu chamo de lobo em pele de porteiro Põe um fim Se precisar damos aí no assunto Eu não sou amigo De nunca terem gravado juntos os três É uma coisa inédita Vocês já se conhecem há bastante tempo Como é que surgiu a ideia de fazerem os três? Uma grandiópolis Uma grandiópolis Eu não sei como é que surgiu Eu sei que me ligou o meu cabeção Foi? Não, a gente Poxa, porque acho que tem uma coisa Uma unidade Os três tocam o violão Cantam Aí deu vontade de fazer esse trio E aí, na verdade, quando você convidou Acho que surgiu no seu convite mesmo Quando você convidou para o Música Aí ele, Música de Graça Aí o Danilo falou Porra, aquela lança Vamos fazer você Eu falei, vamos, legal A gente emagreceu bastante De lá pra cá E aí, agora estamos bem A gente fez um regime Para o registro Eu não como Faz uns 15 dias que eu não como Mas eu vou sair daqui Eu vou direto Porque falaram que câmera engorda Engorda mais Música de Graça